É o Sistema da Caça Eu sou romântica Você, meu amor Nosso casamento é um negócio Uma fauna de hospice Eu sou o primeiro socialista Que aparece no teatro brasileiro Num país medieval como o nosso Quem se atreve a ultrapassar os umbrais da eternidade Sem uma vela na mão Eu sou o Sistema da Caça